Se a persiana sai da fábrica e vai direto para a sua casa, como ela é testada? Nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de controle de qualidade de uma persiana. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Bruna, especialista em persianas aqui na Faça Persianas e hoje a gente está em uma das nossas fábricas parceiras para te mostrar como as persianas conquistam o selo de garantia. O primeiro passo de conferência é abrir totalmente a persiana para ver se ela está descendo e subindo de forma nivelada para que na sua casa você não tenha um problema de que um lado fique muito alto e o outro mais baixo. Após confirmar o nível e a altura da sua persiana nós vamos dar as voltas de segurança e colocar a bolinha limitadora. É muito importante que você não mexa nela pois ela vai cuidar do nível de altura e também dar mais segurança à sua persiana. Após confirmar a altura da sua persiana, nós vamos para o último processo que é conferir se tem alguma falha no tecido. Vocês podem perceber que atrás da persiana tem essa luz. Ela vai ajudar que a gente encontre qualquer falha no tecido. Alguma mancha, se o seu tecido está desfiando. Se sua persiana for com o tecido blackout, a gente também consegue identificar se tem algum furinho ou algum defeito que vai deixar passar luz. Depois de tudo isso, a sua persiana já está pronta para ir para a embalagem. E esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E não esquece de curtir o nosso vídeo. Até a próxima!